Pessoal do Observatório da TV, Fernanda Chama, jurada do Dance in Brasil com a Xuxa. Fernanda, o programa se consolidou na grade da Record, vem em uma terceira temporada, duas de muito sucesso, já gravou um especial. O que a gente pode esperar do especial? Ah, o especial ficou uma delícia. Se bem que gravado, nós três, os jurados, assim, ai meu Deus, graças a Deus que sempre é ao vivo, porque demorou, foram quase 10 horas, que aí pode, volta, 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 volta. Vai acontecer uma coisa muito engraçada, que eu não posso contar para vocês assistirem, mas foi um tributo, né, muito gostoso. Tava o Maite, o Paulo Vítor, a Barba e o Udi, troca de casais, né, números de conjunto. O programa é sem palavras, né, é uma qualidade, é dança, dança. Eu acho que esse especial está mostrando isso, números muito bons com todos os bailarinos. E a nossa participação, que a gente deu nota, viu, de verdade, inclusive. Eu gosto quando a Xuxa fala, a Xuxa fala, Fernanda Chama, sua nota? Sério? Quatro. E o dia que eu dei quatro? Eu dei quatro um dia. E é ao vivo, né, ninguém sabe. Ela falou que deu um ataque cardíaco, né? Ela falou, quase desmaiei, você tinha que ter me avisado. Eu falei, mas como é que eu vou avisar? Se eu vi, realmente eu não gostei, como eu já tinha dado um cinco, era injusto se eu desse outro cinco, porque era bem pior do que o anterior. Aí eu dei quatro e pronto, já... E como fica a avaliação, o retorno de quem foi avaliado com nota quatro? Leva numa boa? Não, vou melhorar, vou me empenhar mais. Tem um pouco de infantilidade, falta maturidade? Ou você acha que são bem profissionais? São bem profissionais, né? Eu acho que já são do meio, já entendem, já entendem que o programa começa realmente com notas mais baixas, para ter um crescendo. Eles usam as nossas notas para ter um parâmetro do quão melhoraram. E na primeira temporada ainda cheavam um pouco. Quando eles começaram a entender que realmente a gente está lá para acrescentar, eu acho que a segunda foi mais tranquila. Quem está em casa se diverte assistindo a Xuxa, aquele jeito espontâneo dela, torcendo, torce por todo mundo. Mas quem está em casa está vendo a dança de uma outra forma? No sentido assim, eu também posso matricular em uma academia de dança, fazer a mesma coisa, é uma atividade física e é arte. Está vendo de uma outra forma e não está só vendo de uma outra forma. Como a gente percebe, agora na terceira temporada, eu acho que vai realmente fixar. O público sabe votar. Eles também veem o crescimento, eles também veem o que realmente tem de melhor. A gente vê isso quando eles não saem, vão para as zonas de risco e não saem. Logicamente, com fã clubes a mais ou a menos, tem ganho quem dançou. Isso é muito importante. Não tem aquela coisa, o galãzinho, a mais queridinha. Até a metade do programa, assim, depois o povo começa a querer... Trabalho. Trabalho, trabalho, rendimento. Eu acho que é bem isso. E o especial, também vão votar, viu? Foram gravados três finais. Vai entrar no gravado, mas vai ter a votação ao vivo. E dependendo da votação, é que vai sair o campeão. Fernanda, a chama não para. 2017, 2018, é evidence. Conta mais alguma coisa. É evidence. Eu vou fazer agora a pequena sereia da Disney, que está vindo para o Brasil. Depois eu faço produtores com o Miguel Falabella. Depois eu faço N com o Miguel Falabella. E aí, se eu sobreviver até dezembro de 2018, eu já estou fechada com a Xuxa e com esses musicais. E aí, escola, né? Eu tenho escola de criança pelo Brasil inteiro, fazendo teatro musical, eu produzo e, enfim, eu vou fazendo e... Vou fazendo. Tá aí o convite. Até mais. Vem. 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 Vem.